Zézinho Araújo Tudo que eu queria Você foi além do que eu esperava Você fez uma grande surpresa E com ela mudou o meu sorriso Quer bis, quer bis, quer bis, bis, bis Quer bis, quer bis, quer bis, bis, bis Quer bis, quer bis, quer bis, 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 bis Quer bis, quer bis, quer bis, bis, bis Aquele dia nunca mais vou te esquecer Foi um dos dias que eu mais queria ter Aquele dia nunca mais vou te esquecer Foi um dos dias que eu mais queria ter Você foi a luz da escuridão Abriu meus olhos e deu nova visão Agora só quero ser feliz Estou alegre, estou pedindo bis Quer bis, quer bis, quer bis, bis, bis Quer bis, quer bis, quer bis, bis, bis Quer bis, quer bis, quer bis, 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 bis Quer bis, quer bis, quer bis, bis, bis Vem, vem, vem Vem que eu tô querendo mulher Zézinho Araújo Araújo Zézinho Araújo